Estamos em mais um episódio da nossa série de Guerra Kimetsu no Yaba, sim, esse aqui é o penúltimo episódio, galera, muitas pessoas tão me chamando de burro falando que eu dei a respiração do trovão puinê, mas eu não sei de onde essas pessoas tirou isso, porque, olha na minha mão, tá, tá, foi bem idiota esse daqui que eu fiz e, bom, eu ainda achei que eu ia morrer, galera, tá, não repitam isso em casa, até porque eu vou falar que vocês não vão ter uma espada em trovão na casa de vocês, né, Mas enfim, galera, eu quero trocar minha respiração, mas pra isso eu preciso pegar calcita, galera, só que o problema é, eu não manjo muito de calcita, só que eu tava conversando com o Ine, porque o Ine é meu sensei, e ele falou que o drank tem muita calcita, muita, muita, muita calcita, aí Ine falou assim, dá uma cap pro drank, que o drank vai querer a calcita, então, bom, cara, justo, 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 vocês sabem que eu tenho cap, tô guardando desde o primeiro episódio, então, bom, uma cap não vai fazer falta, galera, nem do mais, eu só tô morrendo, Oh, mano, eu só tô morrendo, então, bom, vai ser bom usar a respiração da água, novos ares, né, galera, novos ares é bem bom, ah, eu tô com alguma coisa, porque eu comprei esse bagulho de nitril em vermelho, e se liga agora, galera, eu tô parecendo chaminhas, não, não sei nem se existe chaminha, galera, mas tá bom, tá, vamos abrir mais a Luck Block, se vir uma cap, mano, eu vou falar que eu sou o cara mais certudo no mundo, tá, armadura é útil, armadura, galera, muitas pessoas, mano, esquece de, ih, rapaz, mas no guerra a armadura é muito útil, mano, muito útil, muito, 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 muito útil, muito útil, muito útil, muito útil, beleza, essa daqui eu não vou usar, também, nice, cara, mano, na minha opinião, galera, esse daqui tá sendo um dos piores guerras, esse guerra tá sendo uma bosta, e se vocês estão assistindo, pode ver que também esse daqui é o guerra que tá mais dando, que menos tá dando views no meu canal, então, mano, quem assiste é muito fã, galera, tô muito obrigado, porque tá dando uma merda, velho, tá, vamos parar de meme, galera, mano, esse guerra aqui eu joguei pelo puro roleplay, velho, cara, não tenho por que eu pegar essas espadas, mas eu vou pegar porque eu sou idiota, tá ligado, só pra inventar, inventar, só pra inventar, inventar, né, mas só pra encher o inventário mesmo, é, só pra encher o inventário mesmo, cara, ai, meu Deus do céu, mano, putz, velho, eu preciso encontrar com o Drank, ô, Drankão, você chega desse jeito, preciso de ti, Drankão, ai, papai, eu preciso falar com o Drank, peraí, ô, Drankão, mano, fala comigo, é que assim, o meu sensei falou que você tem calcita, mano, você troca comigo? Se você vir com duas capi, nós faz a boa, mano, duas capi, velho, se reclam, não, três, três capi, três capi, o que, eu não sei, acho que eu tenho tudo isso, tem, mano, uma capi e quatro normal, vale? Não, duas capi, três capi, eu não tenho três capi, ah, então me dá duas, eu não tenho duas, eu literalmente, você tem, você tem, não, duas eu tenho, só que não dá pra mim, não tem uma calcita, então, falou, não, é sério, você vai, você vai, você tá vendo como você é, Drank, ué, tá vendo como eu sou o que, cara, eu sou, eu sou um cara que peça no futuro, eu preciso guardar recursos, Eu te dou dez maçãs douradas normal, é o que eu tenho, mano, nove ainda é o que eu tenho, e uma capi. Mano, deixa eu ver o que eu tenho, eu tenho treze capi e dez... Então, você tem treze capi e você tá querendo pegar a minha única capi? Ué, mano, pra mim fechar quinze. Não, ah, Drank, você tá sendo, pô, você tá sendo ganancioso, cara, a ganância leva o ser humano... Vai, 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 dropa aí, essa vez vai fazer um descontinho, hein, loja do Drancão... Ah, loja do Drancão tá como? Chama. Você usando aí o cupom DRANCÃO5, você vai tá ganhando aí 5% de desconto, valeu. Ô, Drank, calma, cadê a calcita que valeu, valeu, você não vai me roubar não? Não, 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 é a loja do Drancão, fala aí, fala aí, divulga seu Instagram aí, Drancão. Não, Drancão, mano. Cadê a calcita, mano? Não tem, mano. Mano, é um bagulho na sua mão, Drank, bora admitir, velho. Calma aí, já vou continuar o item completo já, ó. A garrafa e a calcita. Obrigado, cara, você é muito gentil, mano. Você só vai botar isso aí no craft e fazer a sua família. Mas nem é pra fazer família, mas... É DNA, falei errado. Nem é pra fazer DNA, Dranc. Oxe, a calcita não faz... Calma. Eu vou resetar minha respiração, cara. Isso, eu esqueço, mano, eu confundo, mano. A DNA pra mim é... Ah, não, DNA é família, né, mano? Não, é DNA é família. É, eu confundi, confundi. Não, tem, sem problema, mas, Dranc, muito obrigado, foi muito bom fazer negócio contigo, cara, sério. Beleza, é isso, mano. Agora, 14 cap, vou andar com 10 no invi, dá tudo pro Inê. Meteu essa? É, porque o seu pagamento chegou por conta do guerra? Ah, sim, sim. Chegou mesmo? 3 milha. Nossa, mano, é, então... Tô rico, mas é isso, valeu, mano, valeu. É nóis, é nóis, valeu. É, troquei aqui com o Dranc, velho, porque, mano, vocês não sabem disso e nem tem que pagar pra ele ganhar o guerra, né? Senão ele não ganha, não. Então, beleza, mano, sem meme e... Pim! Toma, vamos ver se foi. Ih, rapaz, eu tenho a respiração da água, mano, agora eu tô parecendo um cachorro doido, mano. Beleza, vamos aqui. Cara, eu quero só fazer um teste, mano, deixa eu ver se vai passar de 100. Ih, rapaz, eu vou ter que comprar tanto de novo, mano? Ah, mano, eu vou ficar... Ah, nossa! Aí, galera, aí eu entrei na boqueta, mano. Nossa, mas aí eu entrei muito na boqueta, mano. Calma aí, concentração constante. Mano, se eu precisar dar todos os upgrades, galera, eu vou entrar numa boqueta gigante, mano. Vamos lá. Mano, já tá falando que eu já tenho a constante. Então tá, então, vamos comprar, então, as respirações. Water. Beleza. Mano, eu vou comprar uma de cada, galera. Aí, depois, na final do guerra, eu vejo qual vai ser a melhor, tá ligado, de se usar. Porque, mano, é assim, quem avisa amigo é, quem não avisa amigo não é. E o que tem a ver? Nada. Mano. Oxe, por que ele tá me batendo, velho? Pô, você e sei. Não, 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 não. Tá querendo fazer? Ó. É, pegou, né? É, viu, né? Mano, eu falo que esse cara é maluco, velho. Galera, não se metam com o Indemafuco. Eu prefiro o Inegames, tá? Não se metam com o Indemafuco. Indemames é a minha religião. Eu gosto muito do Indemames e, bom, eu moraria com o Indemames. Só que eu não moraria com o Indemafuco. Indemafuco, ele é um cara meio doido. É o que eu falo, mano. Não cheguei perto do Indemafuco. Não queiram conhecer o Indemafuco, galera. Eu sou teen total Indemames, mano. Tá, quando ficar de noite, PVP dá um. Beleza, buguei legal. Calma. Não! Calma. Tá, constante fluxo. Mano, é fluxo. Fluxo chega próximo de fluxo. Então, eu vou comprar porque segue o fluxo, galera. Eu não vou dar o upgrade, porque eu sou desses, mano. Vamos testar agora aqui. Nossa, 14 de damage é um nojo. 14 de dano é um... 15 de dano é outro nojo. Meu Deus, que respiração nojenta, velho. Bem que vocês falaram, galera, que eu sou a pessoa mais burra do que eu errar. Vamos ver essa merda aqui. Meu Jesus amado. Tá, isso daqui já dá 35 de dano. Pode ser interessante. Quero ver como eu vou acertar. Tá, em quem eu vou acertar isso daí? A pessoa que tomar uma dessas daqui, ela tem que ser muito burra, mano. Tá, constante... Ah... Ih, rapaz! Eu tenho um dragãozãozinho aqui. Será que ele vai comer as pessoas? Ih, rapaz! Nossa, o dragãozão é massa, velho. Vai... Eu falei, galera. Segue o fluxo, mano. O dragãozão nunca perdeu na vida dele. Mas o que o dragãozão tá querendo aqui do meu lado? Mano. Vou soltar o dragão nele. Conheça o dragão. Mano, esse dragão é inútil. Legal, galera. O dragão é inútil. Eu achei minha respiração. Respiração dos inúteis. Beleza, galera. Mano, eu acho que eu fiz a maior burrice, mano. Galera, por que eu vou falar que eu fiz a maior burrice? Eu tinha do sol, mano. Eu tinha do sol. Eu tinha das chamas, velho. Deixa eu ver as respirações que eu tinha aqui, velho. Galera, mano. Ó. Ah, sol e chama, só. Ah, galera. Acontece, né, mano? Fazer o quê, né? Ah, as vidas tem nessas coisas, velho. Bom, eu tô jogando esse Guerra pelo puro roleplay, galera. Sendo bem sincero, eu tô jogando pelo puro roleplay, mano. Tá ligado? Compre esse da miséria aqui. Vamos ver esse twist aqui. Vamos ver. Weepoo. Aqui, vamos ver. Mano. Esse aqui tá parecendo ataque do... Do Squirtle, tá ligado? De Pokémon, velho. Tô muito bosta, mano. Tá muito bosta, mano. Eu tô me sentindo um Pokémon, velho. Cara, por que eu fiz isso, mano? Por que eu fiz isso? Beleza, tá ficando de noite. Vamos deitar a chorar. Cara, pensa pro que eu vou fazer, galera. Vou me esconder. Ah, é mentira. Óbvio que eu não vou fazer isso, velho. Tá maluco? Ah, mano. Cara, eu tô literalmente sem rumo agora. Drop. Vamos comprar esse drop. Porque quando eu jogava Minecraft, drop era bom. Porque drop ainda me dava itens. Então... É isso, galera. Mano, eu não sei nem o que tá faltando agora. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida, galera? Ai, meu Deus. Tá. Galera, me julguem. Pode... Agora vocês podem... Vem no meu comentário e falar que eu sou... Bem burro mesmo, tá ligado, né? Esse aqui tem cara de ser bom também. Então... Cara, eu fiz a pior merda da minha vida. 25 de dano. O que eu fiz aqui? O que eu ia me atacar? Sabia. Sabia que eu ia atacar. Bom, eu não sei nem usar minha respiração ainda, cara. Pô, tem piedade, cara. Ah, mano. Ah, velho. Puta, o que eu ia me atacar? O que eu ia me atacar? O que eu ia me atacar? Para, cara, de ser assim, velho. Para de ser assim, mano. Moleque... Ô, que moleque idiota, velho. Ninguém vai cair nesse lixo, mano. Ninguém vai cair nessa bosta, mano. Quem cair é muito... É muito burro, mano. Beleza, eu tô patinando na água agora. Legal a respiração da água. Beleza? Ai, meu Deus. Coldal gigante. Eu vou morrer. Jesus, Jesus. Coldal gigante. Ah, mano. Para, por favor, velho. Deixa eu em paz. Sai zumbi, mano. Tá, o Minei tá aqui. Tome, né? E aí, né? Ele vai matar, mano. Sai daqui. É pedir um salve. Ele vai matar, mano. Galera, acho que eu vou trocar de respiração no próximo episódio, mano. Mano, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida, velho? Beleza, vai. Nossa, mano. Que bosta de respiração. E é a do protagonista ainda. Toma. Uh, eu levei um! Eu levei um! Eu levei um! Cara, é a melhor respiração do mundo. Nunca errei na vida. Nossa, melhor do mundo. Receba, graças a Deus, pai. Nossa, graças a Deus, pai. Nossa, melhor do mundo. Não tem como. Não tem como. Nossa, mano. Calma. Nossa, deixa eu levar aqui o inezinho. Nossa. O que, minha respiração bugou? Não, 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 não. Opa. Nossa, velho. Mano, o que aconteceu comigo? Tá, galera, deixa bugado. Nossa, velho. Tá, choca isso daqui fora, mano. Meu Deus do céu, velho. Não vai servir pra nada, mano. Vamos? Cadê, 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 cadê? Vem, 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 vem. Inezinho. Ih, rapaz. Esse daqui dá dano, velho. Parece uma cobra. Tá seguindo? É, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Come a maçã, vai. Só pra não tropar pra ninguém. Não. Ele vai vir. Nossa, ele vai me arrebentar. Beleza. Nossa, eu odeio esse bagulho, mano. Tá, cadê o dragãozão? Aê, esse daqui é o dragãozão? Vamos, dragão. Vamos, dragãozão. Não, não, não. Vou dropar a maçã. Ai, come maçã. Come maçã. Tá, só o meu necessário. Necessário é um caramba. Beleza. Nossa, é sério que, mano, eu consegui errar com o cara na minha frente, velho. Eu consegui errar com o cara na minha frente, mano. Meu Deus do céu. Alguém parecia um homem, velho. Tá, 18 de dano. 15, 25. Vamos lá. O que que vai ser isso daqui? Galera, mano. O bom que eu tô testando é uma respiração nova, velho. Toma, drancão. Ih, rapaz. Esse daqui eu acho que é bom. Nossa, o cooldown dessa desgrita, mano. Pô, pelo amor de Deus, mano. Pô, o cooldown disso daqui, mano. Esse daqui é um crime deixar um cooldown assim, mano. É um crime deixar esse cooldown, mano. É um crime. Ó, esse daqui é o Wearpool. É ataque de Pokémon, galera. Eita, poxa. Rapaz, eu vou virar um Pokémon, mano. Nossa. Tá. Vamos lá. Tô aprendendo a usar. Sexta forma. Toma. Levi! Será que foi eu ou foi o Inei? Mano. Ah, os caras vão dar os créditos pro Inei. Então vamos falar que foi o Inei, vai. De qualquer jeito que eu fazer, não vai vir pros créditos pra mim. Toma. Ah, ele me paralisou. Calma. Deixa o cooldown passar, deixa o cooldown passar, deixa o cooldown passar. Vamos. Vamos, Inezinho. Toma. Ah, mano. É sério que eu errei? Calma, agora ele vai me acertar. Acertou nada, fi. Acertou, acertou amanhã. Acertou amanhã. Toma. Cadê ele? Ah, mano. Eu tenho isso aqui, a dele floda, galera. Ah, mano. Ele vai ficar me flodando até amanhã. Errou. Aí, né. Toma. Mano, eu não sei se eu tô acertando, galera. Esse é o meu maior problema. Tá, esse aqui. Cadê ele? Ah, mano. Ele tá vindo atrás de mim ainda. Esse maluco é maluco, velho. Eu falo que esse cara, esse cabra é doido. Para! Ai! Meu Deus! Alguém pareceu homem. Carregou? Toma. Mano, alguém pareceu homem, galera. Por favor, alguém pareceu homem. Alguém pareceu homem. Alguém pareceu homem. Ah, mano. Olha isso, velho. Eu odeio a respiração do Enem, mano. Meu Deus, mano. Tinha Inegames. Se me matar, eu prefiro Inegames. Se me matar, eu prefiro Inegames. Nossa, ele vem flodando, mano. Como o cara faz essa feita, mano? Eu tinha essa respiração e não flodava assim, velho. Beleza. Ele vai pular aqui, quer ver? Ó, 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 ó. Ó o doente. Toma. Mano, é sério que ele foi de bala? Não, óbvio que ele não foi de bala. Vamos coldar, vamos coldar, vamos coldar, vamos coldar, vamos coldar. Toma. Ah, mano. Óbvio que ele ia pegar. Ah, velho. Agora eu vou de bala, agora eu vou de bala. Mano, esse maluco é muito chato, velho. Nossa, por isso que eu prefiro muito o Enegames, mano. O Enegames nunca faria isso comigo. Beleza. O Enegames ia me chamar pra jogar um Uno. Certeza. Agora eu não ia mafo não, mano. Nossa, mano. Que maluco. Olha, olha, olha que babaca. Nossa, vontade. Mano, volta. Ó. E aí? Print. É zoinho da tropinha. É a tropa do 2K, pá. Não grita. É ali. Tá, eu tenho que achar. Ah, aqui é o Inê, mano. Só eu e o Inê não vai ter graça ficar lutando só eu e o Inê. Cadê o Khan? Cadê o Drank? Mano, galera, esse daqui é o episódio mais doido que eu fiz na minha vida. Porque, mano, eu vi que eu não vou ganhar essa guerra. Então é Holy Place, tá ligado, mano? Eu ainda fiz esse portal do Nether. Mano, eu vou pro Nether fazer uma casinha, galera. Não, mentira. Óbvio que eu não vou pro Nether fazer uma casinha. Talvez amanhã eu faça uma casa. Eita, que que foi isso? Oxi. Oxi. Que cor doida. Oxi. Caraca, que doido. Vou falar, faz de novo. É tipo, faz o Urro, Shrek. Caraca. Massa. Não dá nada de dano. Tadinho. Vamos deixar ele se iludir? Deixa ele se iludir, né, galera? Pô. Isso também não faz mal. Beleza. Ah, mano, essa respiração aqui eu nunca vou acertar. Pessoa que cai nisso daqui é o tremendo idiota. E aqui eu fico idiota. Mano, eu não sei o que que isso daqui faz. Mano, esse ali não serve pra nada. Pica esse dragãozão. Esse dragãozão aqui não serve pra nada. Esse dragãozão aqui não serve pra nada. Esse meu dragãozão aqui não serve pra nada, galera. Eu percebi isso. Nossa, essa respiração aqui ainda é ridiculamente ruim, galera. Eu me arrependi, mano. Nossa, olha o cooldown desse daqui, mano. Ah, ele vai ficar aqui me spamando aqui dentro, mano. Caramba que você vai me spamar aqui dentro. Só tem eu e ele, mano. Cadê o resto da rapaziada? Cadê o resto da galera? Queria entender cadê o resto da galera. Só eu e o Inê. É, só eu e o Inê. Ele vai ficar bugando aqui minha visão, mano. Esse cara aqui, ele não tem jeito, galera. Esse cara aqui, eu já falei que ele não tem jeito, mano. Esse cara aqui não tem mais salvação, galera. A guerra dominou esse homem, tá? Esse cara aqui não tem... Olha lá, ele não tem jeito. Olha pra carinha desse indivíduo. Eu vou mostrar algo pra ele antes. Calma. Inê. Inê. Eu vou mostrar algo pra ele antes. Que é isso aqui, ó. Calma. Esse ser, ele não tem jeito. Ele não tem jeito. Ele não dá, tá ligado? Então ele vai ter que conhecer o Crazy White, galera. Calma aí. Ó, vou falar. Me leva de vala. Vou falar pra ele me levar de vala. Porque ainda não dá pra ver, né, mano? Tá. Esse homem aqui é doido, galera. Tá vendo esse homem aqui? Tá vendo esse homem aqui? Olha bem pra cara desse homem. Ele é maluco. Inê, você é maluco. Tá bom? Você é totalmente maluco. Você é maluco. Cadê? Só tem eu e Inê? Cara, só tem eu e Inê no servidor. O que aconteceu com o resto? Eles são maluco de boa noite. Eles desistiram da vida, foi? Eu queria saber... Mano, essa respiração aqui, ela deve dar um daninho legal. E o bom é que o cooldown dela não é grande, tá ligado? Dá pra depender só dela. Ó. Dá pra eu depender só dela. Gostei. Galera, mano, vocês podem me fazer um favor? Vê os vídeos dos participantes e vê se aqueles participantes foi eu que matei ou se foi o Inê, tá ligado? Vocês conseguem falar isso daí pra mim? Porque eu tô achando que foi eu, mas ao mesmo tempo eu tô achando que foi o Inê. Ah, safe. Tô aqui, 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 ó. Naquele mesmo lugar. Cadê? Tá pegando fogo, eu virei o Oni do nada. Você virou o Oni? Virei! Oxi! Eu tô aviso, eu já vou até parar aqui, tipo... Tipo, literalmente. Eu não ia mais gravar não, porque... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mas, tipo, só pra te avisar, ó. Oxi! Porque eu buguei, véi. Eu acho que eu vou ter que me resetar. Caraca, eu tô vendo. Por isso que você tava dessa cor? Sim, e por isso que parece que a minha forma, ela é... Ela é diferente. Entendi. Ó, toma seus itens aí. Valeu. Olha aqui pra minha nova skin. Calma aí, mano. Vamos dentro de uma casa ali, véi. Vamos. Calma aí, deixa eu pegar... Deixa eu pegar aqui, véi. Mano, eu virei... Eu virei o Oni do nada, mano. Eu virei o Oni literalmente do nada, véi. É, eu percebi que você começou a pegar fogo do nada. Não, não foi que eu peguei fogo do nada. Nada da minha forma mudou. Minha inspiração era... Era amarela, virou a... Virou a preta. Caraca, mano. Por isso, você viu o que eu comentei aí, mano? Que cor é essa? Que merda de roupa é essa? Você não gostou, não? Você tá tirando, né, mano? Que você fez uma roupa de aprendiz. Não, mano. É o Crazy White, véi. Que desgrila. Ô, mano. Na moral, véi. Sai da minha frente, mano. Não, não é zoeira. Ô, já... Já aconteceu muita merda hoje já, mano. Eu virei o Oni do... Eu acho que o bagulho do Drunk, da da Lua, bugou comigo. E eu me transformei em Oni. Eu não sei que merda deu, mas eu sou Oni. E eu não ganho nada com isso. Pra mim não muda nada. Cara, mas até com capacete você pega fogo ou nem? Não sei. Dá aí pra ver. Tô, tô, pode usar. Pra você não ficar pegando fogo também é bem chato ficar na sua tela, né, véi? Deixa eu ver. Vê aí. Ah, boa. Legal. De manhã eu vou ter que andar com capacete na cabeça. Até que corrija essa merda desse meu bug, véi. Ai, né. Pô, ficou estiloso, véi. Estiloso caramba, mano. Não tem nada a ver comigo, véi. Ô, minha inspiração do nada lá, preta. Você viu a cor que sabe as outras coisas? Sim. E posso te falar uma coisa que vai te deixar bem magoado? Não. Tá mais fraco. Tá? Você tira um coração, meu. Antes você tirava bem mais. Ó, pode bater. Por isso que aquela hora eu fiquei parado e falei, bate mais. Então, um coração. Não, mas eu nem acertei. Acertei agora. Um coração e meio. E isso aqui? Vamos ver. Tirou, acho que cinco ou seis coração. Caraca, cara. Que surreal, mano. Eu acho que ficou mais fraco, sendo bem sincero. Mano, e o pior é que eu não... Isso aqui também é fraco? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É fraquíssimo. Meio coração tirou. Mano, o pior é que eu não escolhi nada. Eu não fiz nada. Cara, eu acho que foi o negócio do Drunk que deve ter bugado. Certeza. Deixa eu ver um bagulho. Calma aí. E isso aqui? Que cor é? Oxi. Não consegui ver. Faz de novo. Normal. Não é preta? Não. Olha aí. Normal. Normal. Só aquelas outras é preta? Sim. Mano, eu acho que eu vou ter que resetar o meu briefing style, véi. Eu também acho. Eu acho que, infelizmente, você bugou, cara. Não tá normal. Deixa eu ver. Ó. Tem esse outro aqui também, ó. Tá normal também. Não é... Tá normal. Não é preta. E esse daí tirou três coração e meio. Mano, eu não vou nem gastar meus pontos, véi. Porque... Calma aí. Deixa eu ver. Ó. Ué? Não tirou nada de vida. Nada, nada. Não. Não tô ligando pra vida, não, véi. Tá vendo a cor? Sim, sim. Tô vendo. Preto. Ué? Nossa. Do nada eu ganhei a respiração de um trofão negro se eu tivesse virado anima. Foi o que eu estranhei. Você viu o que eu falei ali no chat? Que cor é essa? É. Eu percebi. Eu tava usando pra você ver. Eu estranhei, cara. Foi muito... Mas, literalmente, foi em uma forma só, mano. Oxi. Tipo, só essa aqui, a cor é preta. Cara, que estranho. Bom, ainda bem que eu te avisei já, né? Tá avisado, pra não falarem que eu não avisei. Eu vou... Eu vou resetar o bagulho. Tá ligado? Vou pegar o negócio pra resetar a minha respiração. E vou... Ah! Merda! Vou ter que me... É! Que bosta, cara! E vou ter que... Merda! Pronto. Caraca, que saco, cara! Ah, mas tá tranquilo. O bom que eu ainda tava aqui no servidor e vi, né? É, tá tranquilo pra vocês. E pra eu? Vou ter que me resetar. Vou ter que ficar fazendo tudo de novo. Ah, qualquer coisa eu te ajudo. Se você precisar de shift de Oni, alguma coisa assim, eu tenho bastante. É, eu também tenho quatro packs, Craze. Esse não é o problema, não. O problema é gastar os pontos tudo de novo. É. Aí vai ser meio osso mesmo. É, então. Poxa, Gner. Mano, é foda. No penúltimo episódio isso acontece comigo, velho. Isso que eu ia falar. No penúltimo, mano. Se fosse dois antes ou um, ia ser muito suave. Não, não ia ser suave, mas bom. É. Não ia ficar tão corrido. Mano, eu vou... Vou trarrardar, velho. Vou matar o Oni enquanto eu posso. Eu já sou um Oni, né? Eu vou me matar aqui enquanto eu posso. E depois eu continuo, tá ligado? Cara, sabe qual o bagulho ruim desse Oni? Qual? Todo mundo que tem aquela espada vermelha lá vai dar mais dano em mim. Ah, que nem essa daqui que eu tenho, ó. Fica vendo, ó. É. É. Calma. Ela vai retivar. 3, 2, 1 e... Ativou. Aí. Ativou? Aham, ó. Ativei. Tu até falou no chat, ó. Aí, ó. Vai lá, me acerta. Deu quanto de dano? Não, não. Me acerta com o outro, né? Esse aí foi o Whirlpool. Me acerta com ela. Beleza. Vai. Ah, beleza. Legal. Acerta, acerta, acerta. Massa. Quanto de dano? Descer aí, arranca um coração e meio e me deixa sonado. Nossa. Legal. É, né? Aí é bem triste mesmo, né, mano? É, eu vou me resetar, né? É isso. Ah, mano. Ainda bem que eu ganhei as duas capes do Drunk quando ele morreu, então... Pelo menos pra final eu tenho cap agora. Eu não tava sem nenhuma cap. Tudo negativo vem positivo, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, velho. Virar Oni? Cara, é pior que ele deve ser bem zoado mesmo, velho. É claro, na Adol nem existe Oni, cara. Tipo, não tem nem como você virar Oni na Adol. Não sei como faz isso. Também não faço ideia. Eu não sabia que era possível, sendo bem sério. Eu achei que só dava, tipo, pra pegar a respiração da Lua, do Kokushiba e tal, mas... Eu também. Não ia virar um Oni se... Até porque o Drunk não é um Oni. Ele deve ser, viu? Ele é? Você acha? Talvez, porque eu buguei no meio da batalha contra ele. Minha respiração tava amarela, daqui a pouco eu soltei e o ar ficou preto. Então é, então provavelmente ele é um Oni ou ele é híbrido, um dos dois. Eu sou híbrido. É, você é híbrido. Eu tenho respiração? Se eu tivesse perdido a respiração também ia ser meio foda, né? Ele não ia ter nada pra jogar. Bom, mas enfim. Ainda bem que eu já avisei você, tá avisado. Vou me resetar e vou ficar jogando no servidor. Beleza, boa sorte. Se quiser ficar jogando enquanto eu tô aqui, pode ficar jogando também, mas eu vou jogar aqui pra tentar ganhar alguma coisa. Beleza, eu vou dar uma farmada que eu truquei de respiração hoje também, eu tô soltando as formas. Só pra vocês não ficarem meio confusos se alguém aparecer, o Khan ou o Drank, alguém aparecer, eu vou ficar fora das áreas da cidade se eles perguntarem e se avisa. Porque senão eles vão achar estranho eu estar aqui e vão querer batalhar. Eu não quero batalhar, só tenho que farmar, mano. Tá bom, eu aviso pra eles também qualquer coisa. Eu vou ficar aqui pela vila. Fechou, valeu. Ô, tamo junto, é nóis. Caraca, rapaziada, o Ine bugou legal, mano. Virou um Oni. Bom, ninguém mandou ser maluco. Quem é maluco sempre tem consequências. Hashtag Team Ine Games. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.